O legal, até agora conhecido como Alexandre, está aqui conosco para falar um pouco sobre essa técnica e o que ele ensina nesse curso? É complicado pensar em... é fácil, é difícil, tem que desenhar muito, partimos de onde o legal? Pois é, as pessoas às vezes têm uma ideia de que fazer quadrinhos tem que saber desenhar muito, mas não é o que interessa nos quadrinhos, o desenho exatamente, mas a história. A gente trabalha muito mais a questão do roteiro, a questão da história, do que o desenho. A gente trabalha desenho também, mas tem os mais variados tipos de desenho, tipo de arte. A gente tem uma ideia um pouco, aqui no Brasil especialmente, de que quadrinhos é a Mônica Cebolinha ou então os super-heróis e tal, mas tem muita coisa além disso, muito quadrinho autoral, europeu, americano, tem muita coisa legal acontecendo e é uma coisa que eu levo, eu sou um consumidor enlouquecido de quadrinhos, compro muitos livros e tudo e eu levo isso muito para as aulas, para o pessoal ter uma ideia de que quadrinho não é só aquilo que a gente está acostumado a ver, tem muita coisa diferente acontecendo e muita coisa muito boa, tem quadrinhos de tudo que é tipo, tem manchas no papel. O grande barato do quadrinho é a narrativa sequencial, temos uma sequência de narrativas, que é tão importante, é contar uma história, é a grande ideia de desenvolver esses roteiros que também é outro curso que tu dá parecido com esse, que é de... Desinibição Textual e Escritas Criativas também lá no Marx, que também tem a ver com criação de roteiros, de histórias, mas mais voltados para a literatura, sem o desenho daí. Mas a gente, as duas oficinas são relacionadas. O diferencial desse ano, porque eu estava dando esse curso, era um curso no Marx, os dois eram cursos. E agora ele mudou para oficina permanente. Então, o diferencial é que o aluno pode entrar, fazer um mês de aula, o primeiro módulo, e o segundo, o terceiro, enfim, e pode parar a hora que quiser, não é um curso que vai... que tem que começar, que tem começo, meio, fim. É uma coisa que não para, pode parar, voltar. As inscrições lá para o teu blog, que também encontra o material teu, como este material que vai estar no salão agora que começa, que está dentro das comemorações da Semana de Porto Alegre, né? Que o trabalho teu escrito e selecionado para o salão, né? Salão Internacional de Desenho para a Imprensa, a partir do dia 27 de março já vai estar exposto esse material que eu trouxe aí, e mais alguma coisa, vai estar exposto lá no gasômetro. E para quem quiser saber material mesmo sobre a oficina Detalhes, pode acessar o blog que é alexandrecarvalho-cursoseoficinas.blogspot.com Botamos ele no ar aí então, boa oficina para a galera que quiser, chega junto, pega informações lá, legal, legal não é mais legal. O Alexandre Carvalho várias vezes passa por aqui divulgando o trabalho dele, que é muito bacana e bem conhecido já da galera. Valeu pela tua presença, bom trabalho, parabéns pelo trampo. A gente segue escutando um pouco mais de som com o Sigma 7, eu troco uma ideia com eles ali. Bora de som. Sinto que caminho Por aquele velho lugar Lembro de coisas Que eu tento evitar O destino nos fez Tomar caminhos diferentes Tempo passou E a cicatriz Não curou Foi difícil suportar Essa dor Que não parou de me sufocar Proas que eu tento esquecer Não consigo me liberar Das lembranças E do céu Eu quero andar pelas mesmas ruas que você acostuma a ir Eu quero te ver, nem sentir sua presença perto de mim Na vida há viagens que só tem passagem de ida Não adianta escoar, pois ninguém vai voltar Foi difícil suportar essa dor Que não parou de me suportar Por mais que eu tenho te esquecer Não consigo me livrar das lembranças E do céu, por mais que eu tenho te esquecer Não consigo me livrar das lembranças E do céu, por mais que eu tenho te esquecer Não consigo me livrar das lembranças Não consigo me livrar das lembranças E do céu, por mais que eu tenho te esquecer Não consigo me livrar das lembranças E do céu, por mais que eu tenho te esquecer E do céu, por mais que eu tenho te esquecer E eu tenho um grande músico de Jax Maciel E disse que tem um rapaziada da Sigma 7 Rapaziada bacana e tal Vocês andaram fazendo alguns trampos juntos Sim, com certeza O Jax Maciel participou do nosso disco em 2012 Final de 2012, que é esse disco que a gente está mostrando agora É o Uma Bala e Uma Chance, o nome do disco Que está disponível no site do Palco MP3 O site do Palco MP3 está disponível para baixar Para a galera que quiser ouvir online E ele gravou uma música conosco Que é a próxima que a gente vai tocar Agora é a Vida Fácil E ele fez essa participação E ele nos convidou gentilmente Um grande cara Um abraço para o Jax Para toda a galera da Rosa Nos convidou para fazer a participação especial No show deles de 25 anos da banda O que para nós é uma honra muito grande Porque a gente foi criado ouvindo A gente é cria da Rosa atuada A gente sempre ouviu essa banda Não é exagero dizer que essa banda mudou A nossa percepção de rock and roll A gente curtia algumas coisas E quando a gente ouviu a Rosa Uma grande referência no estilo Que você ficou com você também Que é uma parada mais do hard rock Com certeza Para nós é uma grande referência Claro que as influências da banda Elas transitam por várias décadas Mas com certeza que para nós É uma referência total E é um cara grandioso Total Para nós foi muito interessante Participar com a Rosa atuada E tem recomendado a vocês Pega os caras Porque os caras são massa pra caramba E o palco MP3 de vocês Bombado com esse disco Bastante acesso O clipe também está rodando bacana Com certeza O palco MP3 está com cerca de 20 mil acessos E essa é uma das vantagens do mundo virtual Ao mesmo tempo que ele pode ser uma coisa Que não acabe filtrando muito Mas ele te possibilita chegar a lugares Que tu nunca chegaria Se tu tivesse feito um disco físico Né cara Mesmo nos casos A gente teve grandes pessoas lá Que eu queria que tivesse uma banda assim Aqui em Roranho Por exemplo Então lugares que a gente não chegaria Com um disco físico Então a internet nos possibilitou isso 20 mil acessos a gente tem Do palco MP3 Então para nós é uma honra total Pois, espero que agora A pós-radar aumente um pouco Porque a galera que quiser abaixar Que quiser escutar a música Passa lá no palco MP3 E também pode escutar mais um som Agora temos alguma coisa rapidinha Para falar aí Que nós estamos com o horário Rápido estourando Não cara, está tudo tranquilo Muito obrigado por tudo Obrigado mesmo Porque a gente sabe que hoje em dia O som autoral tem cada vez menos espaço Então a gente agradece a TV por isso Mas o espaço do radar É praticamente só para isso Cara, som autoral Vai mais um som rapaziada Sigma 7 Música Música Enche o palco que eu quero beber Curtir a noite e sair por aí E esquecer toda essa ilusão De trabalho, contas e dinheiro Vida fácil foi o que eu sempre quis Mas o destino nunca quisesse A mundo sem motivação Esperando apenas pela noite Eu nem sei aonde vou Eu só quero me divertir Mil mulheres ao meu redor E o mundo inteiro a me servir E eu nunca quero mais Foda-se Foda-se Uma enganagem A hora E eu nunca quero mais Foda-se 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 Elasrator Tira a noite e sai por aí E esquecer toda essa ilusão De trabalho, contas e dinheiro Eu nem sei pra onde vou Eu só quero me divertir Mil mulheres ao meu redor E o mundo inteiro a me servir Oh, yeah A me servir E não faço, baby Beleza, e fechando o radar Lembrando que hoje é dia 21 de março E é o Dia Internacional de Combate A Discriminação Racial A data foi escolhida porque em 69 Na cidade de Joanesburg, capital da África do Sul 20 mil negros protestavam Contra a Lei do Passe Que obrigava o pessoal a portar cartões de identificação Especificando os locais por onde eles poderiam circular No bairro de Chaperville Os manifestantes se depararam com tropas do exército E mesmo sendo uma manifestação pacífica O exército atirou contra a multidão Matando 69 pessoas E ferindo outras 186 Essa ação ficou conhecida como Massacre de Chaperville Em memória à tragédia, a ONU Instituiu o dia 21 de março Como o Dia Internacional de Luta Pela Eliminação da Discriminação Racial A gente finaliza o programa de hoje Com um achado videográfico Que circula pela rede aí Da poetisa peruana Victoria Santa Cruz Numa performance Em que ela declama o seu poema Me gritaram do negra O texto é uma bandeira na luta contra o racismo Ele relata aquilo que todo negro um dia já viveu E o faz interiorizar Uma autoimagem que nega sua autoestima Mas num crescente A palavra negra Que começa como um insulto Se transforma em afirmação valorosa Da identidade e da humanidade negra Fiquem com esse discurso afirmativo E super interessante E tem uma traga de câmera Que tinha mais coisa aqui E nós voltamos amanhã Com mais... Amanhã não Segunda-feira com mais Radar ao vivo Tchau, tchau